Ateliê na TV, oferecimento Acrilex, Círculo, Tecbond, Mega Artesanal, African Artesanato. Olá, bom dia, bom dia, bom dia, estamos começando o seu, o meu, o nosso Ateliê na TV, sempre agradecendo você pelo carinho, pela companhia, pela sua audiência, porque no programa de hoje, a Fábia Diniz vai trazer todos os detalhes do mundo fascinante do quilting, e hoje ela trouxe um babador de bebê com essa aplicação. O bacana é para mostrar para vocês que podemos aplicar a técnica do quilting, né, como todos conhecem, também em peças de artesanato, peças de costura criativa, peças de patchwork, hoje, daqui a pouco ela vai trazer todos os detalhes para vocês, mas antes, vamos começar com a Lu, a Lu que traz para vocês sugestões para todos os artesãos do Brasil, porque muita gente, Lu, bom dia, bem-vinda, né, você tem mostrado para as pessoas como com o artesanato conseguimos ganhar dinheiro e até uma independência financeira, e para isso a gente tem que ter um planejamento para isso, né, Lu? Total, eu levanto a bandeira que dá para ganhar dinheiro com o artesanato, que dá para fazer com que o artesanato seja realmente lucrativo, só que precisa profissionalizar esse negócio aí, né, tratar como trabalho mesmo, desde a rotina, do planejamento, da organização do dia a dia, até a estrutura, porque é um negócio, dá para transformar esse artesanato num negócio. E o que eu percebo, né, Lu, me corrija se eu estiver errado, é que o pessoal começa um pouco como hobby, como lance que é uma brincadeira, uma terapia, e aí a terapia, a brincadeira, começa a ter uma procura maior, e aí que a gente tem que pensar de como fazer disso algo sustentável, algo rentável, e aí como é que faz para a gente ter essa transição de uma brincadeira ou de uma diversão para um negócio mesmo, do business, como dizem, né? E é exatamente isso, a artesã, ela começa ali como hobby, amo fazer meu trabalho, e de repente as pessoas se interessam. Ah, nossa, que bonito, você vende isso? Opa, posso vender, posso ter um dinheiro extra, né? Só que ela está acostumada naquela coisa bem informal em casa, em comprar muito mais, inclusive, do que consegue fazer de peças, né? A gente transforma isso num negócio. E é o que a gente começou já falando, essa questão da organização, do planejamento é essencial. Sim. Porque é um negócio, e negócio precisa gerar lucro. Então a gente precisa começar primeiro ali pela precificação, acertar a precificação desses produtos. Ah, saber vender por um preço justo, certo, lucrativo. É, mas ter a consciência exata, quanto que eu gasto de custo fixo, quanto que eu gasto de custos variáveis, quanto que eu tenho de mão de obra aqui nessa peça, realmente fazer uma precificação que seja correta para esse negócio, para que ela comece a entender quais são as peças que ela tem lucro, quais são as peças que ela tem prejuízo, porque aquela peça que ela tem prejuízo, ela tem que tirar. Nem fazer mais, de repente. Do catálogo dela. Para, tira dali, né? Exatamente. Então essa organização e esse planejamento já começa daí, né? Depois que vem essa questão da precificação, preciso aumentar a minha cartela de clientes, preciso ir para a internet, porque ela começou lá, quando era hobby, com a cartela de clientes amigos e conhecidos. Família, né? Só que os amigos e conhecidos não bancam as contas do mês, entende? Sim, pela quantidade de venda, né? É, vai comprar ali uma coisa aqui, outra ali, mas não é o suficiente para trazer essa independência financeira. Então, como é que eu faço para aumentar essa cartela de clientes? Eu preciso ir para uma rede social, ir para alimentar um Instagram, e aí é onde elas têm muita dificuldade, sabe, Doutor? Portanto, de ter uma postura profissional, de levar esse profissionalismo. Toda essa questão que elas têm no trabalho delas artesanal, quando fala de rede social, elas, ai, eu não sei fazer. E hoje em dia está cada vez mais comum, né? É, assim, hoje em dia é uma rede social, Instagram mesmo é a avenida mais movimentada no mundo. Como é que eu deixo de usar, né? Como é que eu deixo de colocar o meu trabalho ali para que chegue em outras pessoas, entende? Então, e aí quando vai para uma rede social, lógico, vou precisar cuidar dessa rede social, preciso incorporar isso no dia a dia do trabalho. E aí é onde vem o planejamento, organização de agenda, para poder fazer essa dinâmica. Que bacana, e a Lu faz esse trabalho, né? Vamos até colocar as redes sociais. E aí como é que é? Para todo mundo pode, ou você indica, para quem que você indica esse lance da profissionalização, de fazer com isso se torne algo rentável, ou realmente todo mundo pode tentar e depois sentir se é isso que querem ou não? Porque também tem isso, né? A gente começa na brincadeira e para se tornar algo como um negócio, precisa ver se as pessoas estão dispostas a se abdicar de tempo, em troca. É uma questão pessoal de cada um também, né, Lu? Sim, eu penso assim, que a artesã precisa ter uma consciência assim, eu quero só uma rendinha extra? Eu quero realmente o que der, deu e está tudo bem? Ou eu quero realmente viver desse artesanato? Certo, que é o sonho de muita gente. É o sonho de muita gente, mas aí é importante virar uma chavinha que eu falo, que é assim, se eu quero viver desse artesanato, eu preciso entender que isso é a minha profissão. Então eu vou ter que criar uma rotina de trabalho realmente, para que eu faça essa roda girar. E assim, e a artesã fala muito assim, ah Lu, mas eu trabalho sozinha. Hashtag vida real da artesã. É, não tem muito o que fazer, né? É, toda artesã trabalha sozinha e isso nasce de um sonho. Só que como todo trabalho, você sabe disso, tem a parte boa, tem a parte gostosinha de fazer e tem a parte que é chatinha de fazer. E que precisa ser feito. Organizada. Exatamente. Então, depois que eu tomo essa consciência, não, eu quero viver do artesanato, eu quero fazer disso a minha profissão mesmo, então vamos tratar isso como profissão e desde a rotina ali do dia a dia, planejamento, inclusive planejamento de vendas. Por que que muitas não vendem? Porque elas não fazem ações de venda. Ficam dependendo só da encomenda, sabe? Se eu fico só dependendo do cliente bater na minha porta, eu não vou conseguir viver do artesanato. É, tem um passo a passo aí. É. E você dá os cursos online, como é que funciona o trabalho da Lu, pra quem quer mais se aprofundar nisso, informações, de conseguir realmente fazer disso um negócio? Bom, eu tenho vários cursos aí, cursos inclusive que são profissionalizantes mesmo. Tenho cursos menores, cursos mais aprofundados e tenho programa de mentoria também, que é um trabalho mais personalizado pra essa aluna que quer ali construir isso de forma mais personalizada. Que bacana, e você tem sentido uma procura grande por artesãos que estão começando num hobby, numa brincadeira e fazendo com que isso se torne um pouco mais sério, um pouco mais rentável. Aumentou muito isso com a pandemia, né? A pandemia trouxe muita gente que perdeu o emprego e que transformou isso numa fonte de renda. Juntando o útil ao agradável, né? Vou fazer uma coisa que eu gosto de fazer, mas eu quero ganhar dinheiro com isso. Sim, sim. Então, aumentou bastante. Muito legal. A gente vai ver se a Lu volta mais vezes pra falar de empreendedorismo, artesanato, ganhar dinheiro. É Lu, vocês colocaram ali, Lu Jaber, né? Tudo junto. Isso, tudo junto. Lu Jaber é o de Instagram da Lu, agradecendo demais que ela veio especialmente de Araxá, Minas Gerais, pra estar aqui conosco, pra trazer essas informações. Pra que você que trabalha com artesanato e não sabe se faz disso um negócio, ganhe dinheiro com isso, entre em contato com a Lu, ela vai te ajudar bastante. Daqui a pouco tem a Fábia Diniz com uma peça linda de aplicação de quilting. Olha que legal esse babador aí pra muitas mamães e vovós que estão acompanhando o nosso programa. E ainda tem a Rita pra falar da Mega Artesanal. A gente não vê a hora de falar da Mega Artesanal, mas antes quero lembrar pra vocês da Malulia Armarinhos, hein? Um local aqui em São Paulo, na 25 de março, com preço pra lata especial. Acesse o site da maluliarmarinhos.com.br pra você conhecer um pouco mais dessa grande variedade de materiais. Não esquecendo, né? Que eles têm uma linha completa de produtos. Como vocês estão vendo aí, são uma linha de glitters, lantejolas, paetês. Tem opções de cordões de macramê, tem uma linha completa de tesouras e produtos que você vai encontrar no próprio site da maluliarmarinhos.com.br. É bom lembrar que é preço de 25 de março. A loja dele está na 25 de março. Quem mora aqui em São Paulo pode ir pessoalmente. Rua 25 de março, número 717. Agora, caso você não tenha como ir, a ótima notícia é que eles também atendem pela internet. Mas, doutor, eu tenho um ateliê. Eu quero revender os produtos deles. Aí vocês têm preço pra lá de especial. É um preço especial pra atacado. Eles vendem no varejo a partir de uma tesoura ou um novelo, mas você pode pedir também no atacado. Vai ter preço pra lá de especial. Rua 25 de março, 717. Olha aí a loja, que linda, ou no site maluliarmarinhos.com.br. Fábia, que lindas opções. Bom dia num babador. É quilting na prática, né? Na prática. É um prazer sempre grande poder estar aqui com você. E a minha ideia foi trazer uma peça não muito grande, que elas possam estar começando a colocar o quilting. Então, pra quem tá começando, devagarzinho, vai brincando com o quilting. E sempre que eu falo, o quilting valoriza a peça. Sim. Então, é uma ótima peça pra quem vai fazer, pra vender, pra presentear. Em homenagem ao meu neto, porque eu vou ser avó. Então, aqui, pras mamães, pras vovós. Tem babador pro mês inteiro já. Pro mês inteiro. Que legal. É uma aplicação hoje, né? É uma aplicação. Então, assim, no fundo, o que eu quero mostrar hoje é que a gente pode prender a aplicação diretamente com quilting. Então, a gente tem a opção de prender a aplicação com caseado à mão, com a virada da agulha. Existem várias formas, mas pra ganhar tempo, a gente já monta o sanduíche, já vai pra máquina e já vai de uma vez só. Peça super vendável, hein? Peça muito vendável. Um presente incrível aí, esse babador, pras futuras mamães, vovós. Bora pra nossa aula, eu vi que você trouxe até os moldes, né? Isso, eu, como vocês viram, eu fiz várias opções, vários bichinhos. Que graça, né? Então, até queria fazer uma brincadeira com o pessoal. Eu vou fazer hoje, no passo a passo, o babador do pinguim, tá? Porque são menos peças pra montar e mais rápido aqui no programa. Mas eu vou disponibilizar pra quem até ia fazer uma brincadeira com vocês, quem me seguir lá no Instagram. Oba! Aquela velha história, marca duas amigas, curte lá, fala, eu quero e eu disponibilizo pra vocês os outros bichinhos. Olha que legal! O total são 10 bichinhos pra ter ideia, pra fazer babador. E, na verdade, assim, não só o babador poderia estar fazendo uma manta, uma outra peça pra acompanhar com a mesma técnica, tá? Então, gente... Então, pra participar é só seguir ela lá no Instagram dela, tá? Vamos colocar aí, é arroba Fábia Diniz Quilten, tudo junto. Vai lá seguir ela, que ela vai liberar os outros moldes. Olha que bacana aí. Muito legal! O pessoal poder falar. Até aqui, ó. Tá aqui, a fazendinha completa aqui, ó. Tem um monte aqui, a fazendinha bicharada tá toda aqui. Tem elefante, né? Tem aqui, ó. Tigre, girafinha, tem de tudo. Muito legal, né? E, gente, olha, é pouco material. O custo de uma peça dessa é bem baixo. Então, o que vocês vão começar? Tecido. Escolha o mesmo tecido. Eu escolhi azul listadinho, uma corzinha clara. Mas, se olhar aqui no meu mostruário, eu fiz também com estampas, né? Então, é pouca coisa. É um retângulo de 25 por 30, que vai ser o topo. Aí, o forro, um centímetro menor. Então, 24 por 29 seria o forro. E outra ideia também, Doutor, é o seguinte. Normalmente, no quilt, a gente usa manta. Então, até trouxe aqui um pedacinho de manta, uma manta fininha de algodão. Mas, nesse babador, eu vou substituir a manta por uma flanela. Então, eu vou trazer o mesmo retângulo de 25 por 30 numa flanelinha. Então, essa flanela, ela vai funcionar como se fosse a minha manta. Então, é uma outra ideia diferente, né? Então, para começar, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que preparar a minha aplicação. Então, vocês vão imprimir o molde do babador. Aqui, ele está metade, mas é interessante fazer um moldinho igual em acetato. Isso vai facilitar, principalmente, se vocês forem fazer essa quantidade que eu fiz. E eu acredito que vale a pena, porque quando você fizer uma, postar, mostrar para uma amiga, uma mãe, uma colega, né? Muita gente vai querer um babador desse personalizado, né? Também, né? Eu queria perguntar se você indica também, colocar por cima, de repente, um plástico cristal. Poderia, poderia. Para higienização mesmo, né? Sim, para comida, para ficar mais fácil. A empresa pode colocar. Coloca mais uma camada. Sim. Na hora que for virar, vai ficar um pouquinho mais apertado, mas protege. Está na mesma. O outro moldezinho vai ser do bichinho, para vocês poderem fazer a aplicação. Então, no caso aqui, eu escolhi o pinguim. Um pedacinho de termocolante, gente, pode ser a marca que vocês estão acostumadas. Só observem assim o que o fabricante indica, os passos de temperatura, de tempo, tudo. Vai colocar em cima do molde e vai tirar as peças. Então, aqui, no caso do pinguim, eu tenho os dois olhinhos, o nariz e mais duas peças, tá? O que vai usar? Retalhinho de tecido. Então, é pouquinho material nas cores. Vocês podem escolher a cor que quiser. Então, tirou no termocolante, vai fazer o seguinte. Vai recortar esse termocolante, deixando sempre uma margem. Não cortem exatamente em cima da linha. Vai pegar o termocolante, vai tirar uma camada dele e já vai aderir no seu retalhinho. Ótimo. Para ganhar tempo, porque eu acho que muita gente já sabe fazer a aplicação, eu já trouxe elas prontas aqui. Então, uma vez colado, aí sim, vai recortar na linha. E o passo a passo para os outros é a mesma coisa que vai mudar o molde, né? Vai mudar a quantidade de peça. Um detalhe a mais, orelhinha. Então, vai tirar cada pecinha da mesma maneira que eu fiz aqui. Então, vamos montar o nosso, o topo, vamos dizer, a parte de cima, tecido para o direito. Eu vou pegar o moldinho que eu fiz em acetato, eu vou posicionar ele aqui. Se vocês observarem, eu fiz uma marcação. Isso é só para eu poder saber que tem um pouco de tecido para cima, a volta toda. Então, eu vou só marcar aqui, ó, para depois vocês vão entender na hora de posicionar essa pecinha, tá? Vou pegar o meu desenho em papel, colocar aqui por baixo. Então, olha, um tecido mais clarinho, vocês vão ter facilidade de enxergar. Se for um tecido escuro, gente, pode usar uma mesa de vidro, né? A gente fala caixa de luz, mas uma mesa de vidro com um abajur por baixo ajuda tranquilo. Então, posiciono agora aqui, olha, porque que as minhas linhas que eu vou posicionar, onde o pinguim vai ficar. Ah, isso é importante, hein? E vou centralizar ele aqui. Não sei se no vídeo aparece, aí eu posiciono ele aqui. Ele estando posicionado, pronto. Já posso vir aqui e começar a montar a minha aplicação. Então, olha, o termocolante vai tirar a segunda camada, vai vir aqui e posiciona. Tem a referência do fogo. A referência e já coloco aqui. Se o seu termocolante for aquele que tem que levar no ferro, esse vai para o ferro também. Mas pode montar isso daqui já direto na mesa de passar. Sim. Opa, ele brilhou aqui. Lembrando também de onde você está acompanhando o nosso programa, vai lá no nosso The Instagram. Quero ter todo mundo participando aí. Este babador lindo, você acha que ia ficar bem em quem, hein? O nome do seu netinho. Coloca lá quem dos seus filhos, netos ou sobrinhos iam gostar de usar esse babador. E não esqueço de perguntar aí, quem tiver dúvidas para a própria professora Fábia, né? Quem tem dúvidas também com a Lu, que esteve aqui falando de empreendedorismo. Falem para a gente, estão vindo de São Paulo, se é do litoral, do interior, do ABC. Quero ter todo mundo participando lá no nosso The Instagram. Para todo mundo aí, mandando beijos também para a Fábia, né? Que é uma das nossas professoras do festival. Já já vou falar do festival. E a Fábia sempre participando aí dos concursos de quilting no mundo afora. E vem aqui no nosso programa para fazer com que você possa conhecer um pouco mais do quilting. Aplicação montada, tá? Vamos montar agora o nosso sanduíche. Então, não vou usar manta, vou usar uma flanelinha branca. Poderia ser, existem flanelas de várias cores, pode ser a flanela, pode ser manta. Posiciono a flanela, o topo com a aplicação. Essa aplicação, para agora ficar fixa, eu teria que levar o ferro e esquentar para ela poder se aderir. Vou pegar o tecido de forro, direito com direito. Então, vou botar ele aqui e vou voltar com o molde. Lembra que eu falei das marcações aqui do lado de fora? A referência. A referência. E o porquê o tecido é um pouquinho um centímetro mais menor do que o topo? Porque agora eu posiciono aqui e traço a volta toda o meu molde em acetato. Então, eu venho aqui e já traço ele todo. Então, estou indo aqui rapidinho, pessoal, para dar tempo de mostrar tudo para vocês. Ó, traçado, só alfinetar e vai levar na máquina. Vai fazer uma costura a volta toda. Só não esquece de deixar uma abertura, tá? Para a gente poder desvirar isso daqui. Então, alfinetei, levei na máquina, eu já trouxe um mais adiantado aqui. Se vocês olharem, está todo costurado e eu deixei uma abertura aqui do lado, tá? Comecei, dei a volta e parei um pouquinho antes. Agora, recortar isso é uma dica que eu dou sempre que alguma peça que vai ser desvirada, eu gosto de fazer um chanfrado do lado da abertura. E recortar ela toda para poder desvirar. Quem tiver aquela tesoura de picotar ajuda, né? Pode ser também ou pode ser como essa, uma tesoura normal e depois picota, dá uns piquezinhos em todo quanto é curva. Então, tudo que for tanto curva, côncavo ou convexo, dá um pique para facilitar a hora de desvirar. Então, olha, eu recorto ele todo aqui, a volta toda e pela abertura aqui eu vou desvirar a peça, tá? Já trouxe uma mais aqui adiantada, doutor. Por enquanto não costurou nada, tá? Não fomos para a máquina ainda. Então, desvirei, assenta com ferro, aquela abertura que eu deixo, chanfradinho, é para facilitar a hora que ele entra, ele entra certinho para o lugar. Ele encaixa. Ele encaixa. Então, vai com palitinho, vai assentando tudo e pode ir no ferro. Então, mais ou menos o babador está pronto. A gente precisa agora prender essa aplicação. Então, a gente já vai para a máquina com o pezinho de quilting livre e vai quiltando para prender tudo. Eu fiz nos outros todos, se vocês observarem, eu usei a linha preta. Então, é como se a gente estivesse desenhando, né? Ela destaca muito bem. Vamos fazer o seguinte, antes da Fábia ir costurar, eu vou aproveitar e lembrar que ela será uma das nossas professoras na vigésima edição do Festival de Pet Work, que você é nosso convidado para estar conosco durante quatro dias lá no Hotel Majestic em Água Girindóia. Confirmadíssimo do dia 29 de agosto até o dia 1º de setembro. E olha só os professores confirmados que estarão lá dando aula, serão cinco horas de aula, cada uma das aulas, com todo o material incluso. Então, você que está chegando agora no mundo do Pet Work, também vai poder participar. Nós temos o nível 1, que seria o básico, e tem também o nível 2, que é o avançado. Então, tanto você que já costura bastante, já entende muito do Pet Work, assim como vocês que estão chegando agora, todos poderão participar dessa viagem inesquecível. É bom lembrar para aqueles que estão chegando agora, que os nossos ônibus saem do aeroporto de Congonhas, Guarulhos e das duas rodoviárias, Tietê e Barra Funda. Isso quer dizer que você que mora no interior, você que mora em São Paulo ou em qualquer parte do Brasil, todos poderão participar e vivenciar algo diferente. Eu sempre falo que só de não precisar cozinhar, lavar, passar, já vale a pena a viagem, viu? Agora você não precisa fazer nada disso e sair com aulas e aprendizado incrível no mundo fascinante do Pet Work, aí é uma viagem para lá de especial. Vou deixar o WhatsApp porque hoje tem plantão para você tirar todas as dúvidas e, quem sabe, hoje mesmo, não garantir a viagem da sua vida. Onde você, sim, vai aprender muito Pet Work, onde, sim, você vai conhecer novas pessoas e você vai colecionar momentos de muita, mas muita felicidade. É bom lembrar que, além de todos os cursos, além de estarmos ao lado desses grandes professores no mundo do quilting e do Pet Work, você terá também uma programação de lazer, tem bingo, tem karaokê, vai passear na cidade de Monticião e, então, venha ser feliz, participar das nossas viagens. É bom lembrar que, além do festival de Pet Work, tem festival só de bonecas, tem festival só de artesanato no final do ano, com técnicas variadas e temos diversas viagens, como a nossa viagem para Houston. Está garantido, iremos para Houston, nos Estados Unidos, depois de três anos de espera. Vem aí a nossa viagem para Houston para conhecer a maior feira de Pet Work e Quilt do mundo. Feira essa, inclusive, que a Fábia dá aula lá nos Estados Unidos em inglês. Pequinhos, ela vai dar aula lá e estaremos lá, prestigiando e conferindo essa viagem para o exterior. Quem quiser informações dessa viagem para Houston, nos Estados Unidos, viajando com a Ateliê na TV, com toda a segurança, com toda a qualidade e com muito passeio, entre em contato conosco. Venha ser feliz. A gente também não vê a hora de ir para Houston, viu, Fábio? Vou falar a verdade, hein? Mas também para a Água de Lindóia também. Estamos contando os dias para chegar até lá. É mesmo, a gente não vê a hora. Então, para fazer, aprender, como eu falei, seria uma ideia diferente. Para quem quer ganhar dinheiro, é mais rápido, a gente ganha em tempo. Já com o próprio quilting. Eu falei para vocês para ir com a linha preta, mas aqui na máquina eu estou com a linha branca, tá? Então, o que a gente vai fazer? É um quilting bem na beiradinha, tá? Essa técnica tem um nome, chama Row Edge, que seria uma borda crua, mas é uma técnica super usada e eu gosto muito porque a gente ganha tempo. Então, vai contornando toda a volta do pinguinzinho, todas as peças. Eu preciso desse pezinho especial, né, Fábio? Sim, o pezinho de quilting livre e outra coisa, isolar os dentinhos. Se a sua máquina é como essa do Dotan, que vai abaixar, você abaixa os dentinhos. Ou então, isola, bota um cartãozinho. Então, eu trouxe uma já presa com a... Então, você fez uma costura reta normal, né? Uma costurinha, mas com o pezinho de quilting livre. Então, é a sua mão que vai levar. Então, esse já está todo preto com a linha preta. Agora, é a hora da gente brincar nessa área com alguma coisa em quilting, né? Dá uma valorizada, ó. Dá uma valorizada. Nessa peça aqui, dá pra mostrar bem, ó, na girafinha, ó, como você valorizou, né, ó. Com a costura aqui ao redor desse babador. Então, olha, o que eu vou fazer nesse daqui vai ser o mesmo da raposinha. Então, primeira coisa, já com o pezinho de quilting, dá uma volta como se fosse a distância ao olho. Pode ser meio centímetro, só pra criar essa beiradinha e simular que tem um viés. Mas, na verdade, nem viés não tem, né? Olha que legal, né? Então, a ideia seria fazer isso aqui. Linhas retas é um padrão simples, que a gente sobe, desce, ó. Vou brincando, não tem. Vou preenchendo, eu vou fazer esse desenho aqui na máquina com o pezinho de quilting, tá? Então, olha, faltou, eu preciso ir até lá, a gente vai andando, fazendo linhas retas, completo aqui, volto, posso cruzar. Então, é um padrão bem simples, tanto masculino como feminino, fica bem bonitinho. Então, vamos lá na máquina? A gente tem receio, né? E você já esteve aqui algumas vezes falando que o quilting é realmente pra você poder se divertir, pra você costurar sem medo, né? Converse um pouco sobre isso, que todo dia tem gente nova chegando e essa palavra de vocês, professores, incentivando as pessoas pra tirarem esse medo. É muito importante que as pessoas ficam com medo de errar, de perder material, de não conseguirem aquele quilting que a gente tanto espera, né? Então, o quilting, por exemplo, nessa peça que a gente tá fazendo hoje, por ela ter já uma simples estampa, que é um quadriculado, já é o suficiente pra não ficar tão evidente. Tanto que na girafinha aparece mais, porque tem uma cor de contraste com o tecido. Um tecido mais claro, né? Um tecido, a linha já aparece mais. Então, não precisa ter medo. É livre, então é pra brincar. Então, à medida que você vai fazendo, o quilting, ele dá um salto, assim, muito grande se for pra máquina treinar. Não precisa ir todo dia, mas sobrou um pouquinho de tecido, de manta, terminou o seu dia antes, brinca um pouco antes de desligar a máquina. E, assim, uma semana, na segunda semana já tá melhor, daqui a um mês já tá melhor. É treino. É muito treino e é um treino que evolui muito rápido. Então, depende de... Então, deixa o medinho de lado, gente, vai pra máquina, porque não é pra ter medo, não. Ótimo. Então, olha, e outra coisa, não precisa uma máquina especial, qualquer máquina vai fazer quilting. Desde que você tenha esse pezinho de quilting, tá? Da costura livre. Então, eu vou começar aqui, ó, eu... Como eu falei pra vocês, é fazendo linhas retas, vou... Que vou brincando, ó. Não tem regra, tá? É conforme vocês vão devagarzinho, não precisa correr. Eu posso ir bem devagar, eu posso diminuir a velocidade da máquina e sem correria. Ou eu posso acelerar. Se você errar um pouco aí, a gente não vai perceber esse erro, vai. Se é que tem algum erro, né? Olha só, é um desenho de quilting muito simples, que não tem certo nem errado. Então, muitas pessoas, às vezes, adoram, querem aprender o tal caminho do bêbado, o caminho sem fim. E, às vezes, esse é um dos mais difíceis. Então, a gente tem muitos outros desenhos que dão um efeito super bonito, sem ser tão difícil. E valoriza demais, né? E aí, vai indo... Valoriza demais o quilting. Vamos novamente... Vai fechando a peça inteira... Colocar aqui o de insta... Com o quilting. ...da Fábia, que ela me disse que vai liberar os moldes. Olha que interessante, pra todos que entrarem em contato através do... Olha que legal, olha que lindo, ó. Eles assim, olha as hebrinhas, que lindo. Olha que legal. Sugestão pra venda, hein? Arroba a Fábia Diniz Quilting. Claro que vocês vão entrar no The Instagram dela e vão poder receber os moldes gratuitamente. Mas, quando vocês forem lá, dá uma olhada nesses outros trabalhos que ela trouxe aqui, que são trabalhos premiados de uma artista brasileira. Isso é muito bacana, isso tem que ser muito bem valorizado. Eu visito todos os anos a Feira de Houston nos Estados Unidos, vou pra Paduca e outras feiras internacionais. E eu sei o quanto a Fábia é reconhecida internacionalmente. E aqui no Brasil a gente tem que respeitar os nossos artistas e valorizar eles como são respeitados e valorizados, inclusive no mundo inteiro. Então, parabéns, viu, Fábia? Olha, são trabalhos que a gente nem imagina, né? Olhando assim por onde começa, como é que faz, mas são trabalhos feitos à mão. Isso é muito bacana, né? Isso é verdade, porque é todo movimento manual. Não é computadorizado, não é nada disso. É na máquina empurrando o tecido e fazendo os desenhos. E assim, o quilting traz isso pra gente, conforme tá fazendo, isso vai aparecendo. Então, traz uma satisfação muito grande você finalizar um trabalho com quilting. Então, vamos dizer, fiz todo o quilting, que seria, não sei se aparece desse aqui, é o mesmo. Pra terminar, a gente vai fechar. Então, hoje eu achei esse daqui, é um velcro já, que tem um adesivo. Achei muito interessante, porque ele facilita bastante. Então, eu tiro aqui, colo, mas mesmo ele tendo esse adesivo, é bom levar na máquina, né? Olha, tira a outra película, vem aqui e já traz um sobre o outro. Mesmo ele tendo o adesivo, eu aconselho passar uma costura aqui a volta toda... Pra segurar. Nas duas perninhas, porque é uma peça que vai lavar, vai usar bastante. Então, fechou aqui. E pra finalizar, lembra a nossa abertura aqui do lado? Venha com uma agulha, pontinhos à mão, pra ficar um acabamento. Porque assim, não é porque a gente vai vender a peça mais em conta, que a gente não vai ter um carinho, um cuidado no acabamento, né? Então, vem com pontinhos à mão, fecha toda essa abertura aqui devagarzinho. Vocês não vão demorar, assim, dois minutinhos, porque quando fala fechar em pontinhos à mão, o pessoal não gosta muito, né? Que é o mais rápido. Mas dá um acabamento bonito, perfeito aqui na lateral, olha, de todos eles, vocês nem vão perceber onde tá a abertura. Então, é uma peça super vendável, um custo muito em conta. Gastou pouquíssimo o material. Eu acho que não chega nem em R$10,00 de custo e dá pra ser vendida aí por R$40,00, R$50,00, até mais. Presente lindo. E um presente muito bacana, porque você colocou o seu carinho, a sua mão de obra, também pode bordar, misturar e bordar. Então, seria uma sugestão, assim, muito interessante que eu trago pra vocês. O Fábio, os materiais também tem no seu site, né? Senão o maridão fica bravo comigo, hein? Como é que é? Fabiadiniz.com.br, encontra lá. Não, é Fabiadiniz.com. Aí tá na minha página, ali vai ter acesso à loja, às redes sociais, à página dos cursos, os cursos online também. O online ficou mais fácil, principalmente pra quem não tem a opção de te encontrar pessoalmente pras aulas, né? Verdade. Agora vai ter, né, doutor? Não vão estar junto lá em Lindói, vai ter muita opção, mas assim, tem o curso online, eu tenho hoje quatro, cinco cursos online. É muito fácil pra pessoa fazer, ela assiste de casa no tempo dela, ela treina quando ela quer. Então, é tranquilo. E eu dou um suporte, assim, pelas redes sociais, grupo fechado de alunas, eu vou acompanhando. E em português, viu? Porque as gringas têm essa dificuldade, mas o bom é que a Fábio ensina na nossa língua. Fabiadiniz.com, lá vocês vão conhecer um pouco mais dos materiais. E tem o The Instagram da Fábio, que liberou os moldes, né, dos babadores. Achei uma graça, um presente diferente aí pro seu neto, pro seu subinho. Quero toda a família Ateliana TV indo prestigiar e seguir a Fábio lá no The Instagram. Antes de eu conversar com a Rita pra falar tudo sobre a mega artesanal, queria mostrar os produtos da West Press, hein? Trazendo pra vocês o ferrinho mais desejado do Brasil e também outros produtos, como esse adesivo em spray. E onde que eu encontro, doutor? Encontra no site, que é a Sacola Spray, no site canstar.com.br. Ela é ideal pra você trabalhar com plásticos, espumas, papéis, tecidos, borrachas. Ela tem uma adesivagem de alta concentração e você vai poder trabalhar em diversos materiais. Então você que tá procurando pelo adesivo spray e por inúmeros produtos, acesse o site canstar.com.br. Lá no site da Canstar, além do adesivo, né, que é esse spray aí, vocês têm o ferrinho mais desejado do Brasil. E tem muitas novidades exclusivas no canstar.com.br. Lembrando que é um parceiro da West Press. West Press trazendo pra vocês o ferrinho mais desejado do Brasil em novas cores também. Olha lá o roxo, que lindo. O ferrinho, que é um ferrinho que você faz também, trabalha na função steamer. Pro pet aplique, ele é ideal pro pet work, pra viajar. E é mais um produto com a qualidade da West Press. O site é canstar.com.br. E tem promoção pra você que acessar o site. Aproveite muitas novidades e lançamentos que, inclusive, iremos poder conferir pessoalmente na nossa Mega Artesanal. Acesse o site canstar.com.br. Rita, a gente não vê a hora, o coração começa a acelerar. Bom dia! Bom dia, bom dia, Doutan, bom dia a todos. E aceleradíssimo, Doutan, muito trabalho. Eu digo que a Mega, ela absorve a nossa vida, né? Ela toma conta de tudo. Mas, gente, preparando coisas lindas, muitas novidades. Estamos com as nossas exposições, os cursos, tudo aquilo que todo mundo conhece, né? Primeiro vamos falar da data, né, Rita? Vamos. Porque a gente vem falando bastante da data, mas para as pessoas se atentarem, que ela começa dia 28 de julho, mês 7, até o dia 2 de agosto. Uma sexta-feira. Sendo que no primeiro dia tem o lance dos horários, né? É. No primeiro dia é um horário especial. A feira começa às 10 e vai até às 20. Mas por quê? Das 10 às 14, ela é voltada ao logista. É o dia que nós chamamos dia do logista, que é um dia para negócios entre a indústria e quem tem loja. Quem é o logista? É aquele que compra no atacado, que tem loja e o credenciamento já está aberto no nosso site. Ótimo. A partir das 14 até às 20, que ainda são 6 horas, 8 horas de feira, muito tempo ainda para correr, está aberto ao público. Olha que legal. Então, as informações tanto para você se credenciar, assim como todas as datas, todos os horários, tudo sobre a Mega Artesanal, estão no site wrsaopaulo.com.br. E lá, inclusive, você quer montar sua caravana, quer juntar umas amigas, quer vir passear, se divertir, ser feliz, também no site compra de ingressos, né, Rita? Sim, já estamos com muitas caravanas já fechadas, até com os ingressos enviados. Então, nós enviamos para facilitar a vida do grupo, para chegar, já está cada um com seu bilhetinho na mão para entrar na feira, com promoções para as caravanas. As caravanas credenciadas ganham brinde lá na feira. Então, a gente tem várias ações. Por isso que é importante. Se você tem um grupo, ou entra em contato pelo WhatsApp, que está lá no nosso site, ou pelo e-mail caravanas.wrsaopaulo.com.br. E aí, nós mandamos todas as informações. E está lá já o Insta também da Mega Artesanal, né, Rita? Para o pessoal poder já se informar sobre as datas, os expositores. E você vai sempre colocando novidades também. Sempre, sempre. Agora, nós estamos entrando naquela fase que os cursos, eu gosto de lembrar, são dados pelos expositores. Então, a responsabilidade do curso é deles. Agora, nós estamos recebendo a grade desses cursos, porque todo mundo se programando, fechando com os professores. E agora, a gente começa a encher o site de cursos. Outra coisa importante que eu queria lembrar, para aqueles que estão acompanhando o nosso programa, que todo dia tem gente nova acompanhando o programa, e tem muita gente que não faz artesanato, mas que gosta de apreciar o artesanato, que gosta de comprar o artesanato, às vezes pronto. Aí, doutor, eu gosto de assistir o programa, mas eu não gosto muito de pôr a mão na massa, eu gosto de comprar peças prontas. E na feira, tem uma grande variedade de peças prontas, desde bolsas, até peças artesanais diferenciadas, que também é legal para o pessoal visitar e conferir essas novidades. Sim, nós temos, inclusive, um espaço especial chamado Praça do Artesão, que é onde só se vende peças prontas. É exatamente, na feira, a gente quer mostrar toda a cadeia do artesanato. Então, a gente vai da indústria até o artesão. Por isso, coisas lindas, muitas novidades, trabalhos realmente todos feitos à mão para valorizar o trabalho do nosso artesão. Outra coisa importante, que nós, que vivemos de artesanato, que amamos artesanato, que apreciamos o artesanato, temos que prestigiar essa feira para que cada vez ela cresça mais e o mercado de artesanato cresça mais. Então, é muito importante essa união do artesão, essa união do artesanato, do artesão, das indústrias, dos lojistas, dos professores, de todos nós que vivemos e amamos de artesanato, prestigiar a feira para que ela possa crescer, para que o segmento em geral possa crescer. Na verdade, é todo o segmento que cresce. Quando a gente fala, ah, precisa visitar a feira. O que é a feira? A feira não é só o comprar. A feira é conhecimento, é ver os lançamentos, ver as novidades, inspirações. A gente faz muita exposição. Existe um investimento muito grande nessas exposições, porque qual o objetivo da exposição? Inspirar. Você levar ideias. Quando vem uma professora, olha que trabalho lindo que ela apresentou. A Fábia vai estar lá, a Fábia vai estar lá. A Fábia é artista, eu sou fã e ela sabe. Quando você vê um trabalho lindo desse, é uma inspiração. Você quer tentar fazer um trabalho bonito desse. E é isso que na feira tem muito. Professores que levam seus kits, seus projetos, vendem muito projeto. Até quem diz, não gosta de fazer, acaba se empolgando e leva um projetinho. E as vitrines nos estandos, a gente fica louco. Bom, eu se pudesse, eu morava na Mega, dormia lá os seis dias. Se a Rita deixar, eu ponho meu colchãozinho lá. E lembrando que nós temos a caravana do Ateliê para a Mega, né? Você que quer vir de fora de São Paulo, principalmente para a Mega Artesanal, nós criamos uma caravana, porque tem muita gente de fora de São Paulo, que não sabe andar em São Paulo, tem até receio, medo, né? Foi pensando nisso que nós criamos a caravana da Mega, onde durante três dias visitamos a Mega Artesanal. Aí nós temos aí um espaço no nosso estande para você tomar um suco e descansar durante a Mega. Vamos na 25 de Março passear, vamos no Brás também fazer comprinha. E ainda dois cursos que você terá no próprio hotel que se hospedar conosco. Então você que mora no Rio de Janeiro, pessoal de Minas Gerais, de qualquer parte do Brasil, principalmente você de fora de São Paulo, tem um sonho de conhecer a Mega Artesanal, nós criamos a caravana do Ateliê na TV para a Mega Artesanal, com inclusive um jantar especial no hotel, vai ter cursos para você se divertir, está aí a malha mostrando o nosso estande, então está aí o número do WhatsApp para você tirar todas as dúvidas e quem sabe também participar desta caravana conosco. Doutor, a sua caravana é muito importante. Eu recebo muito, mas muito e-mail, assim, a minha mãe gostaria de conhecer a feira, mas eu moro longe, tenho medo que ela vá sozinha. Então a gente indica muito a sua caravana, porque eu sei que ela vai ficar segura e bem cuidada. Então, gente, quem está sozinho aí de longe e às vezes não tem nenhuma caravana saindo da sua cidade, então está indicado e reforçando que realmente você vai se sentir abraçado por esse grupo do Doutor. Obrigado, Rita, obrigado a Fábio, obrigado a Lua, a todos vocês pelo carinho, pela enorme audiência. Fique com a programação da TV Gazeta e que vocês tenham um dia abençoado, um dia maravilhoso. Beijo para vocês e até amanhã. Tchau, pessoal. Obrigado! Tchau, tchau! Ateliê na TV Oferecimento Acrilex Círculo TechBond Mega Artesanal African Artesanato